Me pega de um jeito tão diferente Quase resisti, mas não consegui Teu beijo me deixa incandescente Eu já me rendi, me leva daqui Fugir pra outro lugar Pra gente se amar Se amar e brincar de ser feliz Sem pensar em voltar e sem juiz Vou pisar outro lugar, outro lugar pra gente se amar Se amar e brincar de ser feliz Sem pensar em voltar e ser juiz Lua, lua brilha Lua cheia, que mar Que maravilhosa Lua, lua brilha Lua cheia, que mar Que mar, que mar Me pega de um jeito tão diferente Quase resisti, mas não consegui Teu beijo me deixa incandescente Eu já me rendi Me leva daqui Se você quer, se você quer fugir Sumir, fugir daqui Se você quer, se você quer fugir Sumir, fugir daqui Fugir pra outro lugar, outro lugar pra gente se amar Se amar e brincar de ser feliz Sem pensar em voltar e ser juiz Fugir pra outro lugar, outro lugar pra gente se amar Se amar e brincar de ser feliz Sem pensar em voltar e ser feliz Lua, lua brilha Lua cheia, que mar Que maravilhosa Lua, lua brilha Lua cheia, que mar Que mar Que mar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na A CIDADE NO BRASIL